Você costuma consumir requeijão no seu dia a dia? Se sim, hoje eu trago uma receita caseira de requeijão pra você substituir aquele requeijão industrializado que você compra no supermercado. Oi, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui, se você ainda não me conhece, eu sou a Patrícia Rodrigues, sou nutricionista, e nesse vídeo eu vou ensinar uma receita fácil de requeijão ou creme de ricota, como você preferir chamar. Eu já vi essa receita em vários canais, então não é algo novo, mas eu acho que vale super a pena trocar um alimento industrializado por um mais natural, por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui também no canal. Então anota aí os ingredientes e assista o passo a passo, é facinho de fazer. Bora lá? Pra essa receita eu vou usar aqui 1 litro de leite integral, eu tô usando o leite pasteurizado, mas você pode usar o leite que você tiver aí. Eu nunca fiz com bebida vegetal ou leite vegetal, então se você quiser testar, depois me conta se dá certo, tá bom? Vou usar também manteiga, uma colher de sopa de manteiga pra ser mais exata, vou usar um limão e também um pouquinho de sal. Não vou usar tudo isso não, tá? Só vou pegar um pouquinho depois. Vou colocar aqui o litro de leite numa caneca e vou deixar aqui no fogo até começar a levantar fervura. Levantou fervura? Vou desligar o fogo e vou deixar esse leite descer, abaixar um pouquinho aqui, pra eu poder colocar o limão. Depois que o leite baixar, eu vou colocar aqui o suco do limão, vou espremer ele aqui direto, mas se você quiser colocar num potinho e depois colocar o suco sozinho, também pode fazer assim. Mas eu tô espremendo aqui na hora mesmo. E depois eu vou misturar bem, vou mexer aqui com uma colher e vou deixar esse leite descansando por uns 5 minutinhos. Depois ele vai ficar assim, ó, vai separar toda a massa, né? Toda essa massa aqui do soro. E aí eu vou pegar um outro recipiente e vou peneirar separando o soro da nossa ricota, da nossa massinha aqui do leite que sobrou. Vou reservar aqui num outro potinho. Quando você for fazer, não tira todo o líquido, tá bom? Deixa um pouquinho úmido, porque senão vai ficar muito seco e na hora de bater no liquidificador, você vai ter que acabar acrescentando um pouquinho do soro pra dar consistência, tá bom? Então, não tira todo o soro não, deixa um pouquinho. Esse soro aqui, ele é extremamente nutritivo, ele é rico em proteínas, então você pode utilizar pra fazer outras preparações, colocar na massa do bolo, fazer uma vitamina, enfim, fica aí a seu critério. Eu vou reservar aqui e vou colocar aqui a minha massa dentro do liquidificador. Vou colocar a colher de manteiga e uma pitadinha de sal aqui também. Vou bater por aproximadamente 2 minutinhos, 3 minutinhos e durante esse tempo eu vou mexendo pra tirar as pelotinhas que ficam em volta pra ficar bem homogênea essa mistura, tá bom? Então você faz a mesma coisa aí na sua casa. Então eu vou misturar aqui, vou bater de novo mais um pouquinho e pronto, tá pronta a minha misturinha, o meu requeijão. Vou colocar aqui num potinho, vou deixar esfriar, depois vou levar pra geladeira até ficar nessa consistência aqui, ó. Prontinho, só passar no seu pão, na sua torradinha e ele fica muito saboroso, totalmente diferente daquele requeijão industrializado que a gente compra no mercado. Esse requeijão rende aproximadamente aí 200 gramas, a mesma quantidade do pote de requeijão que você costuma comprar aí no mercado, tá? Então rende bastante. Aqui em casa eu faço de uma a duas vezes por semana e todo mundo gosta. Eu espero que você também goste, se você fizer aí na sua casa, depois vem aqui e me conta o que você achou, tá bom? Eu quero saber a sua opinião. Ou de repente, se você tiver uma receitinha diferente e quiser compartilhar aqui também, fica à vontade. Eu vou ficando por aqui então, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau!